E aqui o Marlo está trabalhando aqui hoje, mas eu, nós estamos baixando mais esse catulo de terretudo, esse paredão, que está muito alto, e colocando lá na parte baixa, lá do outro lado, que estava fino, o paredão estava meio perigoso, numa trovoada, podia arriscar dele pôcar ali. Aí eu chamei o Marlo para nós engrossar lá, a parte que estava fina, já está fazendo esse seguinte aqui. E agora é que é isso aí? É só ouro, é só ouro. Olha, o Marlo está tranquilo, não é Marlo? Estou, estou, estou. Estou banhando aqui. Bom demais. Olha aqui, minha gente, como está ficando aqui, porque olha como estava ali na frente, estreitinho, e já estava perigoso, esse canto aqui pôcar em uma chuva, amolecer essa parte aqui, tudo se rachando, perigoso aqui arrear, não é? Sim. Aí agora eu chamei o Marlo para nós enlarguecer, esse aqui deixar bem largo, e ficar mais alto um pouquinho, levantar mais esse nível aqui, até ali mais ou menos, ele botou até um pouquinho ali logo no começo. Aí eu pedi para ele ir colocando logo assim, porque ele vai passando por cima, e vai logo apilando, né? Aí indo aqui para lá, já vai fazendo o serviço todo, e já vai deixando apilado. E de lá para cá, a pessoa fica mais ruim de apilar. Aí está vindo aqui, já botou um bocado de carroçada. Vamos trabalhar o dia todinho aqui, até as quatro horas da tarde. A gente trabalha até onze, e pega de uma às quatro. Aí no final a gente mostra o resultado aqui todinho, como ficou. E aí minha gente, olha aqui o resultado da pescaria do Jairo das Tarrafas, que é isso aqui ó. Pegou essas duas traíras aqui na lagoa, e como eu gosto muito de traíras, ele já me deu de presente aqui ó. Foi bom demais. Hoje eu vou preparar elas. E aqui está começando um canalzinho, o Jairo das Tarrafas, que ele ensina a fazer. Essa tarrafa foi ele que fez a mão todinha, do começo ao fim. Muito bem feita, já inaugurou pegando essa extraíra com ela. Ele ensina a fazer as tarrafas, colocar chumbo, faz até o chumbo né Jairo? É isso. Faz o chumbo também. Alguns vídeos, vídeo aula né. Vídeo aula ensinando como é que faz o chumbo, fazer a tarrafa, outros tipos de tarrafa ele pega e faz umas emendas né Jairo? É a tarrafa de pano de rede, para facilitar o trabalho. Aí tudo isso ele ensina nos vídeos dele né. E você dá uma passadinha no canal do Jairo das Tarrafas, para dar uma ajuda que está começando agora o canalzinho dele. E aqui ó, já começou bom, já pegando uma extraíra para mim. Inclusive estamos até organizando uma pescaria, para fazer um negócio meio diferenciado, combinando aqui com o Heraldo, convidar o Marcelino, Arnaldo, Edson, e o Romero mesmo, a nossa turma vinha aqui, para fazer uma pescaria diferenciada galera. Tentar um negócio meio diferente. Fazer uma pescaria boa nesse vídeo. Muitas pescarias boas aqui no canal, mas tudo assim meio igual né. Vamos tentar fazer uma coisa diferente para vocês. Vai ser muito bem, vai ser bom para a Catraíra da Barba. E aí minha gente, aqui ó, o serviço ainda continua, mas estamos terminando. Marlon está trazendo um restinho de barro ali. A gente ir colocando aqui, pegamos duas carroças, eu com uma e ele com outra. Aí já enchimos tudo isso aqui ó. E por aqui, engrossamos tudo, está tudo grossão agora. Está reforçado agora a paredão, não tem mais perigo nenhum. Aqui. Graças a Deus conseguimos. Fizemos até o final lá. Botamos uma camada de barro até o final, que eu falei, que eu ia colocar até o final. Para reforçar todinho por igual. E aproveitei e suspendi o nível ó. A água agora vai chegar aqui, nessa altura aqui. Vai subir mais ou menos 20 centímetros. Daqui para aqui. De 20 a 25. Ela sobe um pouquinho a mais assim, para poder descer. Uns 25 centímetros, vai subir ainda. Aí ele vai ficar mais cheio um pouquinho, ainda cresce mais um pouquinho. quando ele enche, ele enlargue um pouco. Aí fica melhor para os peixes. Quanto mais água, melhor. Porque dá mais oxigênio também para os peixes. Aí foi um serviço que eu já, graças a Deus, concluí todinho. Está me dando só um retoquezinho aqui. Um pouquinho. Pronto. Aqui já terminamos. Está faltando só um pouquinho. Porque quanto mais botar aqui, nessa curva aqui, melhor. Porque aqui é onde faz recanto assim, o peso da água sempre é mais um pouco. Mas agora está sem perigo, porque subiu muito aqui o nível da terra. Está sem perigo. Mas o restinho do barro que tem lá, eu vou mandar cá puxar toda aqui, nessa curva aqui. Vai botando e ela vai descendo aqui, vai dando mais largura no paredão, vai ficando cada vez mais reforçado. Aí fica melhor ainda. Gente, eu não tenho a procura de ver esse posto de banana maduro, não é bom? É um e o outro. É um e o outro. Já, já. Já comeu? Esse marro comeu. Acho que já tiraram, não foi? Também estava muito maduro, tinha que comer mesmo. Cadê, irmão? Onde é? É lá na frente. Gente, aqui é uma revancheira tão grande. Uh! Eu vou cair, meu. Aqui é na frente do poço. Olha aqui, olha. Está subindo aqui para cima, olha. O nosso mais aqui. Nossa, tem uma maduangle desse aqui. Cadê ali, hein? Olha o de lá. Esse aguete dali, moço. Nossa, vai tirar aquele pasto dali, hein? Olha aqui no lado. everia, a posבר da comia. Fia a posição. Só tem uma maduicides, então vê o passarinho. O passarinho está... Ih! O passarinho está no quarto de banana. Olha ele, está aqui. Tem uma mad Grind. Olha que passarinho linda ali ó, tem outra madruzinha esse daqui ó, vou cortar ele também. Tem muitos, só tem um de praia também maduro, o maduro deixou aqui o passarinho. Mas aqui dali tá... Tá amaduro, o maduro já, tá amaduçando todinho. É. Mas não vem aqui, não é nada. Deixa o pássaro comer, né amor? Agora esse aqui vai cair dentro da água. Eita, Jesus, veja só meu filho, brindadeiro do poço, e agora hein? Vou ver se eu corto aqui do lado pra ver se eu puxo ele. Vai ver se eu nunca tinha o alcance, né? Vai cair uma banana dentro, hein? Vai cair uma banana dentro, ó. Vai cair uma banana dentro, não é? A verdade não sai, mua aí, hein? Tem essa galinha. Vai cair uma banana aqui pra tirar a gente, ó é, né? Na beira do poço não quero ver se a bola é dentro, ó. Eita, a pai arrancou aqui. E agora? É se eu baixar com a tela dali. Olha o cacho, deixa eu mostrar aqui o cacho para o pessoal ver. Cadê ele? Olha como está amarelo. Está vendo? Só deixa um para passar por meio. Uhum. Vou ver se eu consigo baixar por meio. Vou ver se eu consigo baixar por meio. Agora nasce dali. Está amado para passar por meio. Olha o outro. É bom porque está confetado para tirar essas bolas, não está? Tá. Deixa eu ver se eu tiro uma varazinha. Vou baixar com ela perto. Essa daqui. Agora não tem gancho. Eu quero baixar essa espalha aqui. Essa espalha está forte. Essa daqui, olha. Você vai ficar com o cacho para passar ela. Olha lá. Olha lá. Está ficando até grande, estou amagrecendo. Estou santo. Olha que bom assim para condomir. Estou dando amagrecida no pé. Eita! Ai meu coração de Jesus. E agora? Agora... Olha essa aqui, amor. Olha. Isso daqui está bom para tirar. Olha. 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 Olha só as peias para esse bunda chato lá. Vamos novamente deixar para cá. Eu tenho que tirar ela daqui. Ela se vai engraxar nesse pedone. É verdade. Olha só que não cortava. Olha? Não tem que tirar ela daqui? Olha só que não cortava. Eu não posso ficar. Eu estou um trope. E aí é bom. Eu já estou aqui, a palavra eu ia para cá. E agora? Eita, caiu. Chega Jesus amado. Eita, caiu. Deixa eu puxar aqui mais queijo. Ai, olha aí. A merda que você deu é o prato de mandaleta d'água. É, tem que ver se sobe. É que é novo, vai ficar por ali, hein? Eita, olha aí. Fica bonita também, olha. Fica bonita também, olha. Fica bonita, olha. Fica bonita, eu acho linda. Estava ali reformando o paredão. Botando barro, mas ficou bacana, viu o negócio? Mostra daqui, olha. Fica bonita, gente. Ficou bacana aí, o serviço da fizemos hoje, graças a Deus. Estava um perigo aí, bem baixinho ali naquela parte ali, olha. Enchemos tudo, deixemos tudo niveladozinho. Botemos até no final, olha. Estou vendo, estou vendo. Joia. Foi aí, dali nós passando com a caixa. Estou vendo esse caixa de banana maduro. Foi. Desde ontem nós veio, né, nega? Foi dois dias ali de serviço. Foi, foi. Aí nós olhando de gosto, gente. Vamos tirar aquele caixa ali. É. Aí. E aí. E aí. A banha assim é naturalzinha. Não, é. A banha assim é naturalzinha. Não, é. A banha assim é naturalzinha. É. E aí uma banana. Isso aqui tem um porfuso, né? A banha assim. Ó. É. 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 Essas aqui já... É melhor cortar, não pode levar para casa maduro assim. Porque vai... Não, deixa ele... Vai cair dentro d'água, amor. Mas é só uma palmazinho, menino. Parece que veio cortar essa semana, nega. É? Aí ele tira. É só uma palmazinho em cima, está vendo? Está tudo... Verde, né? É. É. E mesmo até uma porção que eu vim para tirar. Então como é que ele vai conseguir tirar, amor? É. Ele é novo. É. Mas eu com problema de coluna que eu tenho para pegar. O som daquela ali é ruim. É verdade, hein? E aí, meu povo. Ó. Terminamos tudo aqui, né? O serviço. Deixemos a reforma do paredão toda prontinha. Tiremos aqui o caixa de banana que estava maduro. Aí esse é mais um vídeo que eu estou apresentando assim, do nosso dia a dia, dos nossos trabalhos. Da minha criação de peixe. É um videozinho, gente. É um videozinho simples. Mas de muito aproveito. Porque sem essa reforma eu corri o risco de eu perder, né? Os peixes deixam uma chuvada forte e arreaçaram aquela barreira lá. Tem muita água, muita água mesmo. Tem muita, é. Tem muita água. Aí quase fica muito pesado. E ele ainda vai ser mais, ainda vai ser mais, porque eu botei o nível mais alto um pouquinho. Vinte centímetros. Ai, amor. Vinte centímetros. Ele está muito, olha, tem quase um metro ou mais de altura o paredão. Aí eu botei mais vinte centímetros. Foi. Fica mais cheinho, fica melhor para os peixes. E é mais um video que eu estou apresentando. Até o próximo video. Se Deus quiser um abraço bem carinhoso para todos vocês que acompanham o nosso canal. Está sempre aqui junto com a minha linda esposa aqui dentro do sítio. Nessa maravilha aqui de ter uma banana madura. Tchau, minha gente. Um abraço. Fiquem todos com Deus.